A exploração de Marte tem sido feita através de diversas sondas e aterrizadores enviados a Marte da Agência Espacial Norte-Americana à NASA, pela Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, pela Agência Espacial Europeia, pela Agência Espacial e de Aviação Russa e pela Organização Indiana de Pesquisa Espacial. Algumas sondas falharam, enquanto outras nem chegaram ao planeta. Outras, porém, funcionam bem até hoje, como, por exemplo, a dos veículos exploradores de Marte, Opportunity, Curiosity Voyager 1. Observação Marte é conhecido desde a antiguidade, e destaca-se no céu pelo seu aspecto avermelhado, devido a isso é conhecido como o planeta vermelho. Os babilônios já faziam observações cuidadosas do que eles chamavam de Nergal, a Estrela da Morte, mas tudo o que viam tinha propósitos exclusivamente religiosos. Os gregos foram os primeiros a fazer observações mais racionais e identificaram Marte como sendo uma das cinco estrelas errantes, planetas, do céu. O astrônomo grego Hiparco verificou que Marte nem sempre se movia de oeste para leste. Ocasionalmente, o planeta invertia o seu caminho no céu para a direção contrária, para depois voltar a deslocar-se normalmente. Esta característica tornava a procura do planeta muito difícil e era contrária à teoria vigente de que a Terra era o centro do universo. Mais tarde, provou-se que a grande maioria dos canais eram apenas uma ilusão de ótica. Na década de 1950, já quase ninguém acreditava em vida inteligente em Marte, mas muitos estavam convencidos da existência de musgos e líquines primitivos. Exploração Em plena Guerra Fria, quando as potências da época Estados Unidos e União Soviética se envolveram numa corrida espacial, os soviéticos foram os primeiros a tentar enviar sondas espaciais a Marte para descobrir o que se passava no planeta e pode-se dizer que obtiveram um sucesso parcial. Em 1971, eles lançaram as sondas gêmeas Marte 2 e Marte 3, ambas equipadas com módulo de aterrissagem. As duas sondas conseguiram habitar Marte e fazerem a descida dos módulos, porém o módulo da Marte 2 falhou durante a descida e chocou-se com o planeta em local desconhecido. Já a Mars 3 encontrou uma tempestade de areia que cobriu todo o planeta e o módulo, ao aterrissar com sucesso, conseguiu apenas enviar uma foto da superfície durante 20 segundos antes de falhar, tornando-se o segundo objeto construído pelo homem a tocar o solo marciano. Os soviéticos já haviam lançado outras sondas antes, mas de pouco sucesso. Os norte-americanos tiveram sucesso com a segunda tentativa através da sonda Mariner 4 que, em 1965, orbitou Marte e conseguiu tirar a primeira fotografia próxima do planeta, juntamente com outras 21, mas de muito fraca qualidade. A 20 de julho de 1976, a sonda norte-americana Viking E pousou com sucesso em crise planetia, uma planície circular na região equatorial norte de Marte, perto de Tarsis, e tirou a primeira fotografia da superfície. A sonda gêmea, a Viking II pousou em 3 de setembro do mesmo ano em Utopia Planetia. Estas duas sondas operaram durante anos, até que as suas baterias falharam. A sonda Mars Pathfinder chegou a Marte a 4 de julho de 1997 e pousou em crise planetia, na região de Ares-Valis, libertando um pequeno veículo robô, Sujoner, que explorou e investigou diferentes rochas, verificando a origem vulcânica de uma ou a erosão causada pelo vento ou pela água de outras. Entretanto, a sonda de pouso enviou mais de 16.500 imagens e fez 8,5 milhões de medições à pressão atmosférica, temperatura e velocidade do vento. A 11 de setembro do mesmo ano, chega a sonda mais global, Suveyor, e a sua missão consistiu em fotografar o planeta com uma resolução muito maior que as missões anteriores conseguiriam fazer. A Agência Espacial Europeia entra na corrida enviando a sonda orbital Mars Express ao planeta vermelho. Esta chega a Marte no final de 2003 e lança um robô para explorar a superfície, mas o módulo de comando Beagle nunca deu sinais de funcionamento até então. Já a sonda orbital tem sido marcada pelo sucesso, especialmente no que toca as descobertas envolvendo a água. De destacar a descoberta, em meados de 2005, do primeiro lago gelado encontrado no planeta. Outras missões mais recentes bem-sucedidas são as dos robôs de exploração, Spirit, e seu irmão gêmeo, Opportunity, que exploraram Marte desde janeiro de 2004. O robô Spirit pousou na grande e intrigante cratera Gozel. O veículo, com os seus instrumentos, examinou rochas que mostraram claros indícios de que Marte já teve regiões úmidas e não ácidas que podem ter sido favoráveis para a vida. O robô Opportunity pousou em Meridianiplanum, no Polo Norte. Apesar de Meridianiplanum ser uma planície, sem campos de rochas, o robô Opportunity rolou para a pequena cratera Eagle com apenas 20 metros de diâmetro. A parede da cratera tinha uma formação rochosa e intrigante com rochas colocadas em camadas, que podem ter várias origens desde depósitos de cinza vulcânica a sedimentos causados pelo vento ou água. Depois de pesquisas feitas pelo robô a sedimentos, a NASA chega à conclusão que a Opportunity pousou numa antiga costa de um antigo mar salgado em Marte. No futuro, mais exatamente em 2018, a sonda ExoMars poderá visitar o planeta. O robô Opportunity tinha uma grande tecnologia e muito investimento, ela foi a sonda que pousou em Marte com melhores tecnologias e inovações. Algo muito surpreendente. Em 26 de novembro de 2011, a NASA lançou em direção a Marte a sonda Mars Science Laboratory levando um sofisticado veículo explorador denominado Curiosity. Em 6 de agosto de 2012, o Curiosity realizou um pouso perfeito na superfície de Marte, mais precisamente na cratera Galé, iniciando uma longa jornada de coleta de amostras e análises físico-químicas. A Índia também entrou na corrida pela exploração de Marte em 5 de novembro de 2013, quando a Organização Indiana de Pesquisa Espacial lançou sua primeira sonda em direção ao planeta vermelho, a sonda Mangalia. A Mars Orbiter Mission chegou em Marte em 24 de setembro de 2014 e continua orbitando o planeta, enviando informações. Todas estas missões foram feitas por máquinas e não pelo homem. Várias pessoas já avançaram em defesa das missões tripuladas a Marte como próximo passo lógico. Por causa da distância entre Marte e a Terra, a missão traria mais riscos e seria mais cara que as viagens à Lua, apesar de muitos acreditarem serem bem mais proveitosas que o envio de robôs. Seriam necessários mantimentos e combustível para uma viagem de ida e volta de dois a três anos. Colonização de Marte A colonização de Marte refere-se à proposta de instalação de assentamentos humanos permanentes no planeta Marte. Tal proposta é objeto de estudo sério. Depois da Terra, Marte é o planeta com maiores condições de habitabilidade do Sistema Solar. Ele tem sido considerado como um dos principais candidatos à colonização humana extensiva e permanente, não apenas por estar mais próximo ao nosso planeta mas também pelas condições da sua superfície, que são mais semelhantes às da Terra, comparativamente a outros planetas do Sistema Solar. A favor de Marte destaca-se, por exemplo, a disponibilidade de águas superficiais, embora congeladas. Em 2018 foi descoberto depósito de água em estado líquido embaixo do gelo do planeta. Embora a Lua, devido à sua proximidade, tenha sido proposta como o primeiro local para a colonização humana, a gravidade lunar corresponde apenas a 16% da gravidade da Terra, enquanto a gravidade de Marte é mais elevada, corresponde a 38%. Há mais água presente em Marte do que na Lua, e o planeta tem uma atmosfera ateno. Esses fatores dão a Marte maior capacidade potencial de abrigar a vida orgânica e a colonização humana. A habitação humana permanente, em um corpo planetário que não seja a Terra, é um dos temas mais frequentes na ficção científica. Como a tecnologia tem avançado e as preocupações sobre o futuro da humanidade na Terra têm aumentado, a tese de que a colonização do espaço é uma meta alcançável e válida ganha impulso. Habitabilidade Fisiologicamente, a atmosfera de Marte pode ser considerada vácuo. Um ser humano desprotegido perderia a consciência em cerca de 20 segundos e não sobreviveria a mais do que um minuto na superfície sem um traje espacial. As condições em Marte são mais habitáveis do que em outros planetas que têm temperaturas mais altas e baixas do que ele, como o Mercúrio, ou a superfície superaquecida de Vênus, ou o frio criogênico do espaço sideral. Somente a uma altitude acima da malha de nuvens, Vênus é melhor em condições de habitabilidade do que Marte. Há condições na Terra exploradas por humanos próximas às condições de Marte. As altitudes mais altas atingidas por um balão em ascensão, como um registro em maio de 1961, em que foram atingidos 34.668 metros, 113.740 pés. A pressão nessa altitude é a mesma da superfície de Marte. O frio extremo no Ático e Antártida são semelhantes a mais extrema temperatura em Marte. Também há desertos na Terra muito similares ao terreno marciano, como o deserto de Kã, no Havaí. Terraformação de Marte Marte é um fortíssimo candidato à terraformação. Nesse processo, o desafio será adensar a atmosfera de 0,008 atm a 1 atm, que corresponde a um aumento de efeito estufa, nivelando a temperatura dilna de menos 50 graus Celsius a 20 graus Celsius, logo após um breve aumento do escudo contra a radiação solar. Mesmo assim, não podemos esquecer que a terraformação é um processo com alto risco de erro, extremamente caro e demorado. Nesse caso, uma visão otimista engloba algo entre dois séculos e duas décadas, se levarmos em conta a possibilidade de usar formas de vida geneticamente modificadas, robôs controlados com inteligência artificial, redirecionando asteroides. Mais cálculos apontam que a terraformação de Marte será a mais fácil do sistema solar. Por exemplo, para a da Lua e de Ceres, seria preciso criar atmosfera e para a terraformação de Mercúrio, engrossar a atmosfera com gases que ajudam ao máximo o resfriamento da superfície. E a de Vênus, a mais difícil, será preciso diminuir a pressão da atmosfera de 92 atm para 1 atm, remover partículas ácidas da atmosfera superior e isso provavelmente pode durar até um milênio numa visão realista. Mas vale lembrar que a terraformação é um passo muito posterior ao da colonização, tendo em conta que sua necessidade só ocorrerá ao término do povoamento de toda a Lua e de habitações espaciais. Radiação Marte não tem nenhum campo geomagnético global parecido com o da Terra. Combinado com a sua fina atmosfera, isso permite que uma significante porção de radiação ionizada e erupções solares atinjam a superfície de Marte. A espaçonave 2001 Mars Odissei levou um instrumento, o Mars Radiativo Environment Experimente, para medir quanto isso seria perigoso para os humanos. Marie descobriu que os níveis de radiação na órbita de Marte são 2,5 vezes maiores do que na Estação Espacial Internacional. Comunicação A comunicação com a Terra é relativamente direta até meio-dia quando a Terra está acima do horizonte marciano. A NASA e a S.A. incluem equipamentos de comunicação para retransmissão em vários de seus equipamentos que orbitam Marte, assim Marte já tem satélite de comunicação. Entretanto, eles se tornaram gastos e necessitam ser substituídos durante a preparação da expedição de colonização. A comunicação pode ser dificultada em alguns dias no período sinódico e parcialmente pela conjunção superior, planetas formando uma linha aparente, quando o Sol está diretamente entre a Terra e Marte. A viagem de ida e volta para a retransmissão da comunicação na velocidade da luz varia em cerca de 6,5 minutos na aproximação mais próxima a 44 minutos na conjunção superior. A conversação em tempo real com a Terra como telefone ou a mensagem instantânea não é possível com o presente conhecimento científico, considerando que para que haja uma comunicação entre Terra e Marte, haveria uma demora de mais ou menos 30 minutos para enviar e 30 minutos para voltar, com o uso de ondas de rádio. Deve ser lembrado que a grande maioria das colonizações e explorações da Terra foram conduzidas sem o benefício das comunicação em tempo real com o lar. Normalmente os rádios de duas vias podem funcionar em pequenas distâncias, limite da visão. Marte tem uma ionosfera, mas ela não poderá ser usada em toda a sua extensão para refletir comunicações de grande distância e alta frequência entre pontos muitos distantes na superfície marciana. De qualquer forma, uma constelação de satélites de comunicação, talvez incluindo um satélite convenientemente localizado possam evitar dificuldades durante a conjunção superior, teria um menor dispende no contexto de um programa de colonização de Marte. Problemas Além das várias críticas contra a colonização espacial humana, há preocupações específicas a respeito da colonização de Marte. Alguns preocupam-se sobre a contaminação do planeta com a vida terrestre. A questão de se a vida existiu alguma vez ou existe agora em Marte não foi totalmente esclarecida. Os níveis de radiação durante as viagens a Marte são muito altos, além de significativamente aumentarem o risco de câncer, e se mulheres grávidas forem enviadas haveria possibilidade de surgirem defeitos de nascimento. Muitos acreditam que seria mais econômico explorar Marte com robôs, embora argumentem que isso não necessariamente leverá à colonização posterior. Outros sugerem a Lua como um local mais lógico para a primeira colonização planetária, talvez usando-a como uma estação de passagem para futuras missões à Marte, a despeito da pobreza da Lua em vários elementos chaves requeridos para a vida, sendo o mais notável o hidrogênio, o nitrogênio e o carbono, 50 a 100 partes por milhão. É desconhecido se a gravidade marciana poderá suportar a vida humana por longo prazo. Todas as experiências são ou em um grama ou na gravidade zero. Os pesquisadores de medicina espacial teorizam sobre se há benefícios para a saúde com aumento lento ou rápido da gravidade, da imponderabilidade à gravidade total da Terra. A experiência no biosatélite de gravidade marciana tornou-se a primeira experiência para testar os efeitos da gravidade parcial, gerada artificialmente a 0,38 gramas comparável à gravidade de Marte, sobre a vida dos mamíferos, especificamente os ratos, por um ciclo de vida, concepção até a morte. A velocidade de escape de Marte é de 5 km por segundo, razoavelmente alta. Isso faz a comercialização com os outros planetas mais caro e mais difícil para uma colônia. Estar em um planeta, até então sem vida, com pessoas que você não conhece tendo que se submeter às mais diferentes sensações, poderá causar estresse excessivo e até desenvolver traumas, como a claustrofobia e a síndrome de adaptação ao espaço, mas isso pode ser combatido com a mistura de competência e compatibilidade. Vocês sabiam que Marte tem uma bandeira? Apesar de não ser oficial no sentido legal, já que o Tratado do Espaço Exterior proíbe a apropriação dos corpos celestes por quaisquer meios, ela é usada pela Sociedade Marciana, onde é dedicada ao encorajamento da exploração e colonização de Marte, para representar o planeta. E vocês o que acham da raça humana colonizar outro planeta? Deixe sua opinião nos comentários. No próximo episódio Nebulosas, o que são, qual sua composição e qual sua importância no universo? Como sempre sua presença é bem-vinda. Venha novamente conosco para nosso próximo episódio. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.